E aí minha galerinha louca por dados, como é que vocês tem passado muito bem? Espero que sim, espero que estudando bastante e aproveitando cada vez mais todo o conteúdo que eu trago aqui para o canal. Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, vou deixar aquele recadinho maroto, falar para você fazer a sua inscrição. Somos quase 5 mil Psycho Maniacs, quase 5 mil Data Masters, então faz a sua inscrição, compartilha esse vídeo para que ele alcance um número maior de pessoas, para que eu consiga ajudar ainda mais pessoas nesse mundo gigante dos dados, beleza? Galerinha, hoje eu trouxe uma coisa sensacional para vocês, espetacular, você está vendo aí na minha tela, SQL Server 2022 está disponível. Ele está entre nós, ele chegou. E hoje estou começando uma série com vocês, para a gente brincar um pouquinho com essa nova versão do SQL Server. E para começar, eu quero mostrar para vocês como é que você faz o download dessa versão. Como é que você faz o download e vamos fazer uma instalação, vamos instalar uma instância do SQL Server 2022, para que depois a gente continue nos próximos vídeos, você vai acompanhar todos os vídeos aqui da série. A gente vai utilizando todas as funcionalidades do SQL Server 2022. Então vamos lá, galera. Eu coloquei o link na descrição aqui do vídeo, esse link que você está vendo aqui na tela, tá? Ainda estamos em versão preview, ok? Versão preview, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis, algumas coisas vão acabar mudando na versão final. Então é bem simples, o que você tem que fazer? Você vai acessar esse link que está aí na descrição do vídeo. Você vai fazer um registro super simples, o seu nome, sobrenome, e-mail, o nome da companhia, tá? E só. E aí você vai clicar em Download Now. Aí você vai cair nesta tela aqui, ó. Download Now. Então, você vai clicar, fazer o download do SQL Server 64-bits. E eu já fiz, tá? E aí você tem o arquivinho aqui embaixo, ó. Tá aqui. SQL Server 2022 Evaluation. Evaluation, 180 dias de trial para você utilizar. Dá para a gente brincar bastante, tá? Show de bola? Maravilha! Vamos fazer a instalação do SQL. Vamos lá! Então eu vou clicar nesse cara e as partes em que demorar, eu vou dar um cortezinho no vídeo, tá, galera? Geralmente eu não faço corte nos nossos vídeos, mas eu vou dar uns cortezinhos para vocês não ficarem esperando tanto tempo, beleza? Então vamos lá, galerinha. SQL Server 2022, CTP 2.0. Eu vou fazer o download em inglês. Eu vou fazer o download do ISO. Eu vou jogar na minha pasta Downloads. Vou clicar aqui, ó, em Download, beleza? E aí eu vou avançar o vídeo, tá? Para que vocês não fiquem esperando. Assim que acabar o download, a gente já vai voltar para começar a fazer a instalação, tá bom? Vamos lá, galera! Beleza, galerinha. Então, download feito. Vamos lá! Eu vou abrir aqui a pasta. E vou começar a instalação com vocês. Então, vamos lá. Open Folder. Tá aqui, ó, galerinha. SQL Server 2022. Vamos lá. Estartar esse cara. Vamos começar a brincadeira. Vamos lá, galera. Processo de instalação do zero, beleza? Setup.ez. Vamos lá. Vou fazer com vocês, meu, do zero. Qualquer erro que tiver aqui, eu vou deixar no vídeo e a gente vai fazer o troubleshoot junto, beleza? Então, vamos lá, galera. É uma instalação simples, então, installation. Inicialmente, vamos brincar com o stand-alone. Mais para frente, a gente faz a instalação em cluster, configurar o Waze On, tá? Então, vamos fazer uma instalação stand-alone. Maravilha. Estão empolgados? Cara, estou muito empolgado de mostrar para vocês o SQL Server 2022. Estava esperando ansiosamente esse dia, galera. Muito. Então, é... Evaluation, beleza? Estamos utilizando aqui o Evaluation. Eu acho que o Developer nem vai funcionar. É... Eu vou deixar o Developer. Será que eu consigo? Vamos ver se rola deixar o Developer. Vou dar um Next. Temos que aceitar aqui, né? Ah, ok. Chequezinho básico. Imaginei que fosse aparecer algo desse tipo, beleza? Então, eu não tinha nada instalado no meu computador. É... Deixa eu olhar aqui. Ele está pedindo para restartar. Não tem problema. Vamos lá. Vou fazer o restart e a gente já volta, galera. Vamos lá. Beleza, galerinha. Servidor reiniciado. Continuamos a instalação. Tá? Um Next aqui. Vamos verificar se tem alguma atualização. Aguardar aquela boa e velha checagem dos arquivos de configuração do SQL Server. Tá? Algumas coisas bem legais aqui para a gente depois ir olhando, hein, galera? Tem uns serviços legais aqui, ó. Machine Learning Server. Não é novo do 2022, mas eu quero começar a brincar com vocês, tá? Eu não tenho nada que restrinja a gente fazer a instalação, tá? Vou dar um Next aqui. Eu vou fazer uma nova instalação. É... Eu tenho já um SQL Server 2022 instalado. Ele está aqui, ó. É a minha instância BiaDataMaster 5. Eu já tenho, tá? Eu vou instalar uma nova do zero com vocês que eu vou utilizar. Então, eu vou chamar essa de BiaDataMaster 6. Se você quiser acompanhar a série comigo, coloca o mesmo nome dessa instância para a gente brincar junto aí durante todo o processo. Então, eu vou fazer uma nova instalação. Legal? Inicialmente, galera, o que eu vou fazer? Eu vou seguir a boa prática que eu sempre recomendo para vocês. O que a gente instala, Vitor? Ah, instala tudo. Um dia eu posso precisar? Não. Instala o que você vai usar agora. O que eu vou começar a brincar com vocês? Então, eu vou instalar o Database Engine. Ah, é... Eu provavelmente vou colocar aqui replicação, que a gente vai brincar um pouquinho. Full Text e o Machine Learning, tá? Vou colocar esses caras por enquanto. Não vou colocar nada relacionado a análises, nem Data Quality, tá? Isso a gente vai conversar depois. Uma coisa bem legal, galera. Olha que interessante. Nós temos extensões para o Azure. Conversaremos sobre isso na nossa série. Vou deixar ele instalar. Perfeito. Vou dar um Next. Nossa, Vitor. Quanta coisa nova. Tem bastante coisa legal aqui do SQL 2022. Microsoft está sempre melhorando o SQL cada vez mais, né, galera? Então, vamos lá. Nome da nossa instância. Be a Data Master 06. Vai ser esse o ID da nossa instância. Deixa eu só ver se eu coloquei o nome certo. Be a Data Master 06. Perfeito. Eu só acho, galera, que eu vou mudar uma coisinha que eu estou vendo aqui com vocês. Porque, se eu não me engano, as minhas instâncias de SQL, elas estão no disco E. Então, eu vou mudar um pouquinho. Olha só. Vou voltar aqui. Vou dar um Back. Aqui no SQL Server Directory, eu vou jogar numa outra unidade. Não vou jogar no C Program Files, não. Tá, galera? Vamos lá. Eu vou ajustar isso para ficar mais organizado no padrão que eu estou utilizando. Ah, Vitor, mas eu não tenho esse disco. Não tem problema, tá? Se você não tem esse disco, fica tranquilo. Não tem problema algum. Eu vou colocar aqui. Pode deixar no C, tá? É só para organizar a minha estrutura aqui. Então, eu vou dar um Next. Vou deixar ele no SQL Server. Ah, Vitor, é legal ter um disco para a instalação dos binários. Se você puder, é interessante. Se não, pode ficar no C2 pontos. Não tem problema algum, tá? Então, vamos lá. Eu vou agora dar um Next. Está definido aqui, ó. Belezinha, no meu padrão. Tá? Next. Next. Vamos lá. Esperar ele passar aqui. Maravilha, galera. Eu vou já dar o Grant do Performance Vellum Maintenance Tasks. Isso aqui é para deixar mais rápido, tá? Quando tiver que crescer o arquivo. A collection, eu vou usar a collection padrão. Vou dar um Next. Ah, eu já vou colocar o Mixed Mode. E aí, aqui eu vou colocar uma senhazinha para o SA. A minha senha é normal. A senha que eu sempre utilizo. Vou colocar aqui. Maravilha. Eu vou adicionar o meu usuário corrente. Beleza. Os DITA Directories, perfeito. Vão ficar ali no E. TempDB, galera. Desde o SQL Server 2016, já temos essa funcionalidade para ajudar a criar os arquivos do TempDB. Eu vou deixar o padrão, tá? O MaxDop, ele já está ajustando de acordo com a minha quantidade de processadores. Que eu tenho o 8, tá? Memória. Eu vou deixar... Não vou deixar o default, tá? Na verdade, eu vou deixar o default, beleza? Vou deixar zerado, padrãozão, para a gente configurar depois, tá? Vou dar um Next. Vamos lá. Vou dar um Next aqui, ó. Nas extensões para o Azure, beleza? Tá? Vamos ver. Opa. Beleza. Eu preciso pegar algumas informações do meu Azure para conectar com as extensões do Azure, tá? Então, eu vou pegar isso aqui agora. Vou colocar e vou dar um Next para vocês verem a instalação, beleza? Então, vamos lá. Vou dar um pausezinho para preencher isso aqui. Galerinha, eu decidi tirar as extensões do Azure porque eu ainda não configurei o Azure Arc na minha subscription para a gente fazer essa ligação do on-premise com o Azure Arc, tá? Esse é o tópico que eu quero falar com vocês com bastante detalhes. Então, eu tirei a extensão do Azure para a gente fazer a instalação inicialmente mais limpa, beleza? Então, eu vou dar um Next aqui, galera. Beleza. Ok. Maravilha. Vou dar um Install. Show de bola. Vamos esperar fazer a instalação para a gente conectar no SQL Server 2022 pela primeira vez, galera. Juntos, juntos. Vamos lá. Vamos esperar fazer a instalação agora, galera. A gente já volta. Maravilha, galera. Está instalado o SQL Server 2022. Vamos lá. Eu já estou utilizando o Management Studio 19, tá, galera? Fiz o download dele. Está aqui, ó. Eu já estou com ele. Estou utilizando, olha só. Management Studio 19, tá? Você pode fazer o download. Vou colocar o link aí também. O link está na descrição do vídeo, tá? Vou iniciar esse cara para a gente conectar na nossa instância. Vamos lá. Vamos junto, galera. Vou abrir esse cara aqui. SQL Server 2022 instalado. Olha que beleza. O Management Studio 2019, como vocês podem ver, galera, ele também está em preview. Lembra, em preview. Algumas coisas podem não funcionar exatamente como a gente espera, porque é um preview. A Microsoft ainda está ajustando, beleza? Não vou recuperar nada aqui. Simplesmente vou conectar no nosso novo servidor, que é o BIA Data Master 06. Vou conectar nesse cara. Ah, que delícia. Vamos lá. Vou abrir uma queryzinha aqui, tá? E mostrar para vocês. Vamos fazer aquele bom, velho e gostoso select arroba arroba version, beleza? Eu vou aumentar aqui a minha fonte. Vou colocar uns 200 para vocês verem comigo. Vou dar um F5. E está aqui, galera. Estamos com a nossa instância do SQL Server 2022 instalada. Show. Conseguiu acompanhar comigo? Espero que você tenha acompanhado. Espero que você tenha curtido. Faz comigo. Faz a instalação. O nome você pode colocar o que você quiser. Ok? Se você quiser acompanhar toda a série que eu vou fazer com vocês aí, começando esse primeiro vídeo sobre o SQL 2022, coloca o mesmo nome que eu, BIA Data Master 06. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que você faça sua inscrição. Se inscreve aí no canal. Compartilha esse vídeo. Quero que chegue no maior número possível de pessoas. Vamos juntos dominar esse mundo dos dados. Eu quero você comigo. Tá bom, galera? Espero que você tenha uma excelente semana. Aquela semana cabeluda, cheia de problemas. Porque é assim que você aprende. Aprende uma coisa nova. Você documenta, você treina, você pratica e você ensina pra alguém. É ensinando pra alguém que você domina algo novo. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima. Falou, galera. Fui.